Para os dias que estamos vivendo Deus enviou um mensageiro Sua mensagem abalou o mundo inteiro Trazendo luz e revelação E mostrando toda a verdade O que é falso e o que é perfeito É o anjo tocando a trombeta Para juntar todos que são eleitos É a boca de Deus aqui nessa terra Para a última geração Mostrando luz e verdade A realidade e a revelação Este grande mensageiro Enviado antes do grande dia Está em quatro de Malaquias Deus descendo a terra através do Elias Ele veio com sua mensagem Trazendo a espada de Deus em suas mãos Mostrando onde está o corpo Onde as águias se ajuntarão É a boca de Deus aqui nessa terra Para a última geração Mostrando luz e verdade A realidade e a verdade A realidade e a revelação É a boca de Deus aqui nessa terra Para a última geração Mostrando luz e verdade A realidade e a revelação Ou seja, pela liberta boa E a mesure e verdade Obrigado.